O que é o amor? Do que o sorriso de uma criança? Do que o tajmal numa bonita noite de verão? O que é que será? Do que podermos conservar como recordação, de facto, em mentas, nos trovários, de sítios onde a vida pessoal e profissional acabou por nos levar. Ah, era o que eu ia dizer a seguir. De facto, não há nada mais bonito do que menos. Depois, ficam recordações. É, de facto, bonito ter em casa uma série de mostruário daquilo dos locais para onde se passou, onde se esteve umas vezes bem, outras vezes mal, outras vezes assim, assim. Onde se esteve mal? Espera. Colecionar menus de sítios onde se esteve bem já é esquisito. Agora, sítios onde se esteve mal? Para quê?